se inscreva no canal e ative o sininho de um like e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais é infelizmente eu acho que aquele remendo soltou baixou o pneu novamente vamos ter que dar um jeito nisso mas eu não vou remendar mais não aqui ó comprei uma câmera nova marca kendra estava de 25 aqui na minha região estava de 25 a 20 reais em na maioria dos lugares mas andando um pouquinho achei essa aqui paguei 18 reais pelo mercado livre 11 você comprando 10 câmeras você consegue pagar eu acho que sai 13 e um pouquinho né mas no momento não dá para mim fazer esse tipo de gasto então tá aí 18 conto fica aqui por aqui tá entre 25 a 20 reais e tem lugar que está até bem mais caro chega até 30 reais e vamos colocar ela lá novamente aquele trabalho todo né mas aí já é mais simples né o remendo dá um pouco mais de trabalho infelizmente o remendo apesar do processo ser aquele mesmo né o processo ser usado é aquele mas o esse remendo tem uma qualidade fraca que esse remendo que eu usei infelizmente se fosse o michelin eu acho que seria melhor eu acho não tenho certeza também não uso ele mais né eu sempre gostei muito do do michelin que sempre foi um semento de boa qualidade aqui vou soltar o pneu fiz em cima da bancada tá vendo fica mais fácil para trabalhar pode dar para fazer no chão mas assim eu prefiro aí aqui ó solta um pouco um lado depois solta o outro às vezes você tem que dar uma pequena pressão desse lado de cá para soltar o outro lado tá é a forma fácil de tirar esse pneu você solta aqui no o freio também que é simples e solta o pneu aí a gente tira a câmera furada lá vamos ver o que o que aconteceu vamos lá veja só a surpresa né eu condenei o remendo né mas eu fiz eu foi uma coisa mais errada o remendo deu certo ó tá vendo aqui ó deixa eu mostrar aqui para vocês ó tá vendo aqui é um remendo antigo mas não foi também o problema também não foi ele é do lado aqui ó é mais ou menos aqui assim ó deixa eu ver se dá para pôr um pouco de água aqui geralmente a gente põe um buspo mas é para não ficar muito nojo e aí E aí e aí e aí a gente dá para ver bem não é agora ó ó bom então é isso aí Vamos consertar isso aqui Eu ia usar a câmera nova Vou consertar Vou insistir mais uma vez nessa aqui Que deu certo, então Fiquei mais animado em consertar ela mais uma vez Já tem um monte de remenda nessa câmera, tá? Acho que isso aqui vai ser o Terceiro ou quarto É, acho que vai ser o quarto remendo Mas vamos lá Vamos lá Feito o remendo Agora Tem que pressionar E tá pronto Tá remendado Ó a quantidade de remendo Mas O importante é que vai ficar bom Se gostaram do vídeo aí Dá um joinha Se inscreve no canal Deixe um comentário Ver o que você achou De remendar uma câmera com tanto remendo assim Mas pra gente aqui é fácil Como eu já falei Já fiz muitos disso aqui Muitos, 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 muitos Às vezes até no meio da rua em viagem Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.